Você deve ter uma apresentação para fazer ou terá muito em breve, não é verdade? Eu queria te dizer que você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a montar esse modelo de slide muito top, com esse efeito aqui, parecendo que está subindo uma escada 3D, muito bacana, no tutorial simples, fácil e rápido de ser seguido, até mesmo para um iniciante conseguir montar esse modelo aqui. E tudo isso a gente vai fazer onde? No PowerPoint! Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, já se inscreve, porque aqui no Tec Enfim está cheio de conteúdo que vai te destacar profissionalmente, sem demora. Vamos começar o nosso tutorial aqui na guia Exibir, Habilitando Guias. Volta na página inicial, clica na Elipse, segura Shift, clica e arrasta, aqui em forma de formato, bora colocar 6,5 em cima, 6,5 embaixo, o preenchimento pode deixar esse por enquanto, o contorno bota preto, volta no contorno, espessura, 6PT. Vamos colocar o nosso círculo centralizado bem aqui no meio do slide. Na dúvida, vem em Alinhar, Centralizar, Alinhar ao meio. E assim a gente garante que nosso círculo está bem centralizado. Próximo passo aqui é a gente colocar um triângulo no nosso slide. Clica no triângulo, arrasta e solta assim de qualquer jeito. A gente vai colocar o tamanho de 5 em cima, 3 centímetros embaixo. Clica nessa setinha aqui em forma de formato. E aqui a gente vai colocar em linha, se tiver assim desabilitado é só clicar para expandir essa opção. Você vai colocar 50PT na largura desse triângulo e o tipo de junção arredondar. Deixa eu fechar esse menu por enquanto. A gente vai rotacionar esse triângulo colocando a ponta da flecha para baixo, traz aqui para o lado e queremos que esse lado direito do triângulo fique paralelo à linha aqui da guia do nosso slide. Dessa forma aqui, está vendo? Que ela está bem paralela à guia com esse lado direito da seta. Então, tem que estar exatamente assim. A gente vai colocar esse triângulo levemente para dentro do círculo, como você está vendo. Ctrl D de dado, girar, inverter verticalmente e vamos posicionar esse outro retângulo aqui com esse mesmo espaçamento, porém na parte sul inferior, tá bom? Clica aqui, Ctrl D de dado, esse novo triângulo que a gente duplicou, vamos rotacionar apontando a flecha agora para a direita e vamos colocar para dentro do slide desse jeito aqui também. Com esse triângulo selecionado, Ctrl D de dado, girar, mais opções de rotação e presta atenção, você vai colocar 306 graus aqui. 306, Enter. Fecha esse menu. Vamos colocar aqui, bem posicionado esse triângulo, tá bom? Dessa forma aqui, você vai sentir que o PowerPoint vai dar uma travadinha. Soltou, Ctrl D de dado, coloca aqui embaixo, girar, inverter verticalmente e posiciona aqui também com o mesmo espaçamento, dessa forma aqui. Você vai percebendo que o PowerPoint vai dar umas travadinhas no local correto, tá bom? Soltou, agora a gente seleciona todo esse lado esquerdo, vamos aqui em página inicial, organiza, agrupa, Ctrl D de dado, forma de formato, girar, inverter horizontalmente. Pega esse outro lado daqui e vamos posicionar dessa forma. Deixa eu trazer um pouco mais para a direita, para a gente simular o mesmo afastamento. Seguro o Ctrl, clico nesse outro lado aqui e com a setinha do teclado, a gente ajusta todo mundo aqui bem no centro do slide. Vou desagrupar os dois agrupamentos, botão direito, agrupar, desagrupar, deixa eu conferir, pronto, tá todo mundo desagrupado. E aqui em exibir, vamos desabilitar essas guias. Vamos pegar o nosso círculo, forma de formato, setinha de avançar e trazer para frente. Seleciona aqui todo mundo e vamos com a setinha para a direita do teclado colocar toda essa forma aqui na direita. O próximo passo aqui é a gente já não perder tempo e colorir logo todas essas pétalas dessa flor, dessa escada, como você quiser imaginar. Agora vamos aqui nesse slide e está vendo aqui a paleta de cores? Exatamente. Você vai copiar ela para o seu computador tirando um print. Para tirar esse print, o atalho mais rápido são essas teclas aqui embaixo. Como eu estou no Windows, aperta aí Shift e bandeira do Windows S. O Windows vai escurecer a tela pedindo para você selecionar a paleta de cores que você está vendo aqui nesse vídeo, tá bom? Soltou, volta no slide que você está montando aí junto comigo e dá um Ctrl V. Dessa forma a paleta de cores vai aí para o seu PowerPoint também. Eu vou tirar o zoom um pouco aqui do slide, colocar a paleta aqui em cima e vamos começar colorindo. Essa parte central do círculo, clica nela aqui, forma de formato, preenchimento branco. Clica nessa setinha, vamos aqui em linha, de gradiente e aqui você vai apagar os dois marcadores centrais. É só apertar e clicar em Delete. Nesse da esquerda, vem em cor, conta gotas, clica no azul bem claro, vem no da direita, cor, conta gotas e no azul escurão aqui da outra ponta. Se você não tem conta gotas, você vai colocar cada um desses códigos hexadecimais na hora correta, aqui em cor, mais cores, personalizar e código hexadecimal. Você vai colocando cada um deles na hora que eu for colocando aquelas cores, tá bom? Depois dá um OK e pronto. Agora a gente vai alterar a angulação aqui, deixando o azul escuro aqui na ponta de cima. Ou você pode colocar diretamente aqui 280 graus, que vai dar certo, tá bom? Vamos lá agora seguir para a primeira pétala. Clica nela aqui. Vamos seguir como se fosse um relógio no sentido horário, tá bom? Começando aqui, depois aqui, aqui e aqui, até completar o círculo. E seguindo exatamente essa ordem aqui das cores. Clica na primeira pétala. Vamos aqui em preenchimento, cor, conta gotas, azul bem claro. Vamos aqui em cor, conta gotas, azul bem claro também. Vamos para a próxima, cor, conta gotas, o próximo azul. E em linha, cor, conta gotas, próximo azul também. A primeira pétala com o primeiro azul. A segunda pétala com o segundo azul. E assim por diante. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo rapidinho, só para a gente adiantar toda essa parte, tá bom? Pronto. Agora eu acabei aqui de colorir todas as pétalas. A gente já pode apertar delete para apagar a paleta de cores. Já podemos fechar esse menu? Ainda não. Vamos fazer o seguinte. Seleciona aqui todo mundo. Segura ctrl. Clica no círculo para desmarcá-lo. Vem nessa segunda aba aqui. Predefinições. Coloca essa sombra central. E em transparência coloca 75%. Tá bom? Essa sombra vai ser muito importante para a gente criar o efeito de uma pétala por cima da outra. Como se fosse uma escada 3D. Pode fechar esse menu aqui agora. Eu vou aqui buscar umas caixas de texto rapidinho. E eu já volto. Pronto. Eu acabei aqui de trazer as caixas de texto. E para o título do slide. A gente vai colocar a fonte Agents FB. Tamanho 48. Negrito. Alinhamento A à esquerda. E a cor vai ser o penúltimo preto. Abaixo tem um subtítulo. Na fonte GilSans MT. Tamanho 18. Sem negrito. Alinha à esquerda também. Clica na cor penúltimo preto. E aqui em afastamento. Você coloca afastado. Tá bom? No texto aqui de baixo. A fonte será GilSans MT. Tamanho 18. Sem negrito. Alinhamento A à esquerda. E a cor também será o penúltimo preto. Seleciona essas 3 caixas de texto. Forma de formato. Alinhar. A esquerda. Para todo mundo ficar bem alinhadinho. Certo? Aqui no título de cada uma dessas pétalas. É a mesma fonte. Tá bom? É a Agence FB. No tamanho 32. Negrito. Centralizado. E no lado direito todo. Vai ser o penúltimo preto. Como a cor. E nesse lado esquerdo todo. Será a cor branca. Para dar um contraste bacana. Entre cores claras e escuras. Tá bom? E aqui. Você deve estar achando estranho. Ué. Eu falei que era para trazer as caixas de texto. E aparecer um ícone. Exatamente. Porque é desse jeito aqui. Que os clientes do pacotão. Colocam os ícones nos slides. A partir de caixas de texto. Colocando os ícones que eu chamo de magnéticos. Porque com apenas poucos cliques. Você pode colocar os ícones que você quiser. Obviamente que estão dentro do catálogo. E lá você vai poder escolher o ícone. Que você bem entender. São várias fontes de várias áreas. Para atender a todas as demandas. Certo? E aqui como é uma fonte. Você vai colocar a cor que você quiser também. Vamos escolher aqui em cores recentes. O último azul. O mais escuro que a gente utilizou. Vamos lá agora. A gente tem que fazer agrupamentos. Aqui basicamente como é que vai funcionar. A gente vai clicar na pétala mais clara. Segura Ctrl. Clica no seu título. Vem aqui em forma de formato. Agrupar. E agrupar. Ele vai ficar assim por cima mesmo. Mas depois a gente corrige isso. Tá bom? A gente vai seguir também o sentido horário. Para não perder tempo. Eu vou acelerar o vídeo. E você vai fazer esse mesmo passo. Rapidão. Deixa eu fazer aqui a segunda pétala. Para não ter dúvida. E depois eu acelero. Tá bom? Clico na segunda pétala. Seguro Ctrl. Clico no título. Agrupa. E agrupa. E vamos seguindo isso aqui. Até a pétala mais escura. Tá bom? Agora sim eu vou adiantar aqui o vídeo. Pronto. Eu acabei aqui de agrupar todas as pétalas. E quando você finalizar. Deve ficar tudo assim também. Ok? Porém. A gente vai mudar uma coisinha aqui. É só clicar no círculo que está atrás. Segura Ctrl. Clica no ícone. Vem aqui na setinha de avançar. E traz para frente. Dessa forma aqui. Ok? A gente acabou aqui a parte do design do nosso slide. E agora vem a melhor parte que são as animações. Que é para mim a melhor etapa de montar slides. Certo? Mas antes. Me conta aí. Você está aprendendo algo novo. Está gostando do tutorial. Da didática. Deixa seu like aqui no vídeo. Que é a melhor forma de você me ajudar aqui no YouTube. O YouTube está valorizando muito os vídeos que estão cheios de like. Então se você está gostando e quer ajudar. Deixa seu like aí embaixo que vai me ajudar muito. Beleza? Vamos lá. Sem enrolação para as animações. Ativar esse painel de animação. E vamos lá. Começando como? A gente vai clicar na pétala mais clara. Segura CTRL. Clica na próxima. Na próxima. Na próxima. Seguindo todo esse sentido horário aqui. Até clicar na última pétala. Feito isso. A gente vai colocar adicionar animação. Mais efeitos de entrada. Zoom básico. Dá um OK. Vamos aqui colocar com o anterior. A duração vai ser 0,5 mesmo. Clica nessa setinha preta aqui do canto. Opções do efeito. E aqui em zoom. Você vai colocar. Reduzir suavemente. Clicou aqui. Dá um OK. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai colocar um distanciamento de atrasos. Entre essas animações. A primeira vai ser 0. A segunda. 0,1. A de baixo. 0,2. A de baixo. 0,3. Exatamente. Vamos somando de 0,1 em 0,1. A de baixo. 0,4. A próxima vai ser 0,5 aqui no atraso. 0,6. 0,7. 0,8. E vamos finalizar com a última pétala aqui com 0,9. Porém, clica aqui nesse ícone. A gente vem em adicionar animação. Mais efeitos de entrada. Controle giratório. Dá um OK. Bota aqui. Iniciar com o anterior. A duração será 0,5 também. Porém, o seu atraso será de 1,1. Pronto. Feito isso. Acabou? Não acabou. Porque a gente tem que conferir se as animações foram colocadas na ordem correta. Então, segue aqui para não ter erro. Certo? Veja que as pétalas surgem. Com esse efeito muito bacana. Como se estivesse subindo uma escada 3D. E olhando aqui. Deu tudo certo com a nossa animação. Mas você deve ter percebido que dá um certo trabalho criar esse tipo de slide. Imagina para uma apresentação de 20, 50 slides. Dá muito trabalho. E é para esses dias que você estiver sem tempo de ficar seguindo vários tutoriais. Que eu queria te apresentar o meu melhor serviço. Que é o pacotão TechinFim. Vou colocar o primeiro link na descrição aqui para o site dele. Aqui em cima vai ter um QR Code. Que você pode apontar a câmera do celular. E lá no site você vai ver todas as informações. Mas eu já te adianto aqui. Que com o pacotão TechinFim. Você vai fazer apenas um investimento. E vai receber todos os slides que eu já produzi. E todos os slides que eu produzirei também. Tem várias características que vão te ajudar muito. A acelerar todo o processo de montagem das apresentações. Como por exemplo. O ícone magnético que você viu aqui. Que com apenas um clique em uma tecla do teclado. Você já tem outro ícone diferente. Acelera muito. Todo o processo de criação das apresentações. Tem outra característica. Que é a troca de todas as cores. De todos os elementos dos slides da sua apresentação. Com apenas um clique. Isso também acelera muito. Todo o seu processo de montagem das apresentações. Recado dado. Eu te convido a conhecer o site do pacotão. Tá muito bacana, certo? E caso você queira continuar junto comigo aqui no YouTube. De forma gratuita. Eu vou te recomendar. Essa playlist aqui no canal. Onde eu ensino a montar diversos outros modelos. Tipo esse. Ou até melhores. Então se você ainda não fez isso. Se inscreve. Deixa seu like. Ativa o sininho. E eu te encontro no próximo tutorial. Tutorial.